Fala rapaziada, Theo Santana para mais um vídeo, hoje eu vou instalar um monitor, acabei de comprar um monitor aqui na Amazon, fazer um review aí, hoje, como é que funciona os meus monitores aqui em casa, tenho dois monitores, porém, cara, eu comprei um monitor antigo, que é esse aqui, que ele não tem encaixe, VESPA, VESA, na verdade, que é esse encaixe aqui, né, eu vou ter que desmontar esse aqui, tirar porque é o meu monitor antigo, vou mostrar esse novo que eu comprei para vocês agora, mas eu tô montando aqui a minha mesa, então é isso que eu quero compartilhar com vocês, vamos lá então. Então, um monitor que eu comprei na Amazon, depois de pesquisar bastante na internet, acabei encontrando essa opção aqui, não é um dos melhores monitores que você vai encontrar hoje na internet, mas ele é uma ótima opção aí, para quem está procurando um monitor bom, até 400 euros, né, então a marca é o Ultra Gear, e aí, esse é o modelo, 27GP580, 27 seria 27 polegadas, e aí, cara, esse aqui é uma das questões mais importantes, 180 Hz, para quem joga, esse aqui é super importante, ele é compatível com a NVIDIA, então o meu computador hoje aqui tem uma NVIDIA nele, então isso é super importante, e o tamanho, né, é 2560x1440, então vou abrir ele aqui agora, vou mostrar para vocês, quem quer saber mais sobre o monitor, como eu uso no adaptador, essas partes aqui para mim não são nada importantes, esse aqui é o monitor, monitor bom, bem, bem, é o que eu tava procurando, cabo HDMI, USB, isso aqui facilita muito, para quando o cara tá querendo utilizar menos cabos, encaixa direto aqui atrás na parte do monitor, né, então direto os cabos atrás do monitor, né, é da LG a marca, então, se você tá vendo aqui, marca essa, e é isso, agora o que eu vou ter que fazer, eu vou ter que instalar toda a parte dessa vez, e aí, desencaixar isso aqui, primeiro, segundo, terceiro, então, eu tenho essa peça aqui, que é onde vai atrás do meu suporte, é o VESA, que eles chamam, então eu encaixo aqui atrás do monitor, né, deixa uma coisa mais organizada, tuditinho aqui, encaixar, depois eu vou mostrar para vocês mesmo, nessa maneira, então eu encaixei quatro parafusos aqui, que eu removi já quando veio com a caixa, a caixa não tem mais nada, só tem suporte de mesa, que para mim não serve para nada, o que é importante mesmo estar aqui, né, vou encaixar ali agora, o monitor que eu comprei, o modelo da LG, ele, cara, e os cabos que eu estava explicando para vocês, é isso aqui, ó, isso aqui é o mais importante, principalmente esse jack aqui, ó, que eu ligo o meu fone de ouvido, então, cara, eu consigo ter acesso muito rápido em cima da minha mesa, né, esse foi um dos motivos que eu peguei, então, aqui tá bem fixo, eu posso até segurar aqui, por aqui direto, mas vamos encaixar ali agora para ver. Aqui é o meu suporte, então, esse aqui é o suporte que eu comprei na Amazon, encaixar o monitor aqui, tá encaixado ali na parte de trás, eu venho aqui no suporte, encaixou, tem um parafusinho aqui, que é essa porca aqui, aí eu venho aqui, só dou uma travadinha aqui, ó, tá pronto, ele fica perfeito, cara, aqui ele fica tudo molengo, ó, e, cara, não fica legal. 27, e aqui é o meu monitor antigo, então, o encaixe é obrigado você comprar isso aqui, cara, se você não comprar isso aqui, você vai se arrepender depois, então, o encaixe aqui é muito simples, pegar o meu USB que já tá na minha placa de vídeo, só põe aqui, e aí a energia, cara, provavelmente eu vi um cabo de energia que eu vou olhar ali agora na caixa, deu sinal, HDMI 1, liga o meu computador aqui, provavelmente ele vai identificar aqui, não deu sinal ainda, encaixei, então, tá aqui o meu novo monitor, cara, é outra, com essas coisas feias aqui, fica muito feio, então, cara, tem que ter o VESA, e esse aqui é o monitor, né, cara, tu pode ver que tem uma qualidade absurda, como é que eu identifico a qualidade de um monitor, né, você pode ver que aqui é um azul, e aqui é um azul completamente diferente, a imagem simplesmente é a mesma, não existe uma diferença entre essa imagem e essa, né, e aí, cara, é outra coisa, é outro mundo quando você tá mexendo nele, principalmente a questão de tamanho, né. Esse aqui é um monitor novo, esse aqui é um antigo, e, cara, realmente tem uma diferença de cor absurda, imagina se você vai imprimir alguma coisa, você vê nessa cor, e você imprime e vê nessa cor, são duas cores completamente diferentes, e é isso que acontece no monitor de qualidade, a cor muda bastante, esse aqui tem proteção contra a luz azul, e esse aqui já não tem, é um monitor velho, antigo, e é isso, cara, tem que ver se você quer investir em vista no monitor bom, esse aqui é um exemplo de monitor bom, e esse aqui de um monitor ruim, mas espero que tenham gostado do vídeo, vou continuar mostrando mais essas coisas que eu faço, essas loucuras, principalmente trocar o monitor como eu fiz agora. Minha mesa tá quase pronta, só tenho que jogar esse aqui fora, ou dar pra alguém de presente, e pegar um monitor novo e fazer encaixar, aí tá tudo certo, valeu? Espero que tenham gostado desse vídeo, vou limpar agora a casa, que tá uma bagunça aqui, tenho que organizar minhas coisas, e é isso, um abraço a todos, se puderem assinar o canal, clica no botãozinho e se inscreve, e vou continuar cada vez mais criando conteúdo pra vocês, mostrando sobre essas aventuras, essas coisas que eu faço pronta aqui pela na manhã. Um abraço, até mais, fui!